Salve, salve abençoados, belezinha com vocês, Rafael começando mais um vídeo pra vocês aqui no Japão, meus parceiros, dá uma olhada, a neve caindo aí, ó, mais um dia abençoado, graças a Deus, nos vídeos anteriores aí, mano, eu vim falando que a neve ia cair, ia cair, né, até estacionar os carros aqui tudo certinho, né, era pra essa neve que eu tava me preparando, mano, eu só não sabia que ia vir tão rápido, hoje é o dia o que, que a gente ia, ia não, nós vamos preparar o Veroça, né, pra ir pro Drift e tal, ó, já tá aqui, ó, o diferencial que a gente pegou lá com o Andrezinha, ó, não sei quem assistiu o vídeo anterior aí, esse aqui, ó, né, vim atrapalhando aqui, ó, ele é o 4.3, né, então 4.3 eu vou conseguir colocar a terceira marcha, aqui, antes eu colocava a primeira, segunda, aí eu fazia tudo de segunda, só que a segunda forçando bastante, se eu colocasse a terceira, é o que acontecia, eu perdi a força, o Veroça, né, então esse aí eu vou conseguir colocar a primeira, a segunda e terceira, né, a terceira vai ter força, porque ele vai ser um pouco mais curto, né, esse diferencial, e tô ansiosão aí pra chegada do Drift e já começando um vlogão aqui pra vocês, porque hoje o dia vai ser correria, a neve vai tentar parar a gente, não sei se eu vou atolar aí, ó, já troquei o pneu, calma aí, deixa eu vir pra cá, já troquei o pneu de neve já, eu acho que vai dar boa pra nós, tô indo lá encontrar com o meu cunhado, a gente vai pegar o compressor, vamos trazer pra cá, vamos começar a montar os pneus aí, ó, chegou já o pneu, deixa eu, calma aí, vou mostrar pra vocês aqui o pneu que chegou, ó, eu e meu cunhado compramos o Federal, ó, tá vendo, um pouco mais largo, ó, 2,45, a gente corria de 2,25, passamos pra 2,35, agora a gente partiu pro 2,45, né, vamos ver se segura um pouco mais, pneuzão bonitão, dá até dó aí, ó, de colocar ele pra Drift, né, e essa blusa aqui, galera, vem aí lá da fábrica, né, eu falei, mano, o que eu vou fazer com essa blusa aqui gigante, mano, que eu tô entendendo aqui o tanto que ela vai ser útil, porque quando tá nevando, se eu tiver só com essa touca que eu gosto de usar aqui, ó, que é de pano, né, ela molha tudo, agora essa aqui é a prova d'água, né, eu já jogo aqui pra cima aqui, ó, com certeza hoje ela vai ajudar a gente demais, o truto ia vir aqui pra ajudar eu trocar o diferencial, ele tá quase que desistindo, ele tá precisando de um pneu de neve que tá ali, ó, eu não vou ver se eu consigo levar lá pra ele, vai sem percar de tempo, meu cunhado já falou já que já saiu da casa dele, né, vamos lá pra garajinha, lá trazer o compressor, vou gravando tudo pra vocês, bora que bora. A neve, ó, não passou o caminhão ainda, ó, o caminhão passa aqui e tira essa neve aqui, né, mas como que essa neve não tava na previsão, o caminhão nem sabe que nevou, e a galera que não for inscrito aí já se inscreve, vídeo novo é toda segunda, quarta e sexta, né, vem acompanhar nossa correria aqui no Japão, na hora a visão ficou top, só que o maior problema é esse aqui, ó, meus irmãos, como que eu vou ir lá, mano, essa luva aqui não é a prova d'água, vou tirar pelo menos do vidro, o resto acho que cai no caminho, né, e os parceiros chegando na garajinha tá assim, imagina como eu tava lá perto de casa, não deu nem pra gravar, que meu dedo tava congelado, velho, a neve dói um pouco, ó, mas é bonita, hein, meu, gosto demais de neve, o Targum já chegou já, tacar o compressor aqui dentro e vamos fazer esse dia render, com neve ou sem neve, hein, e a garajinha ficou até mais bonita, ó, com neve, já arrumei uma luva, pus uma de pano por baixo, essa de borracha por cima, meu, mas se até que nevou, imagina como que vai ficar lá em Sequiga, hein, ó, Thiago, Thiago tá sem coragem de descer do carro, mano, e aí, trouxe a prancha? Já pega a mão do pai, cadê a luvinha? Aqui é na mão mesmo. Não, mano, o bagulho, eu fiquei com o dedo doendo, velho, pra ver até de bota, mano, né, e eu com os tênis aqui entrando tudo na meia, vamos abrir aqui, hein, você sabia que ia estar nevando tanto? Deu uma preguiça, né, vai falar, meu Deus, último dia a gente tá agora, velho, o Thiago já tava olhando aqui o rosinha, vai querer pegar ele assim mesmo? Sim, nessa cor? Tá, já, né, o caminhão entra aqui? Entra, entra, mas tava com saudade dele, ó, tá até que bonitinho, né, mano, teve, é, galera, pra quem não sabe, o Thiagão já deu um rolê, foi a primeira acelerada no drift, foi com os carros, né? É, isso aqui. Primeira acelerada do Thiago, quando ele chegou no Japão, ele acelerou esse aqui, ó, você é louco, pai, mas vamos ver ali o compressor, ó, 180 combina com neve, né, velho, ó, o branco da neve, e ele ali, ó, o bichão fica bonito demais, mano, será que vai passar aqui, Thiago? Tá aqui, ó, vai, né, passa, né? Thiago é o cameraman, manobrar o bichão, se ele funcionar nesse pneu, que ele é meio invadro, né, velho? Tira a roda, tira a roda! E aí, galera, vocês acharam do barulho do bichão? Se ele fizesse drift com o barulho, né, mano, aí depois que nós arrumar, depois que nós arrumar o motorzinho dele, nós vamos fazer um driftzinho pra vocês, quem disse que nem acabei vitória na mão, o bichinho tá ficando nervado, colocar pra trás, parte, eu sei que agarraram, ó, o Thiagão, o Thiagão já tá dando uma olhada, que vai montar o dele melhor que o meu, hein, mano, nós ainda vai começar a reformar junto. Tô vendo como que é o meu, aqui com o barulho do volante. É diferente? O barulho do meu é o grandão, ó. Comprei errado, tá escrito que era pra Skyline. O cubo do volante? É. Vixe, mas dá pra reclamar, né? Bom mandar uma mensagem lá, reclamar. Tá mais do meio, já. Na casa, ó, peguei já um cafezinho da manhã aqui, ó, e parei pra filmar aqui pra vocês, dá uma liga do caminhão, ó, que tira a neve, que top, ó. Ih, meu irmão, esse arrasta uns quatro carros aí, irmão. Que medo, velho. Aqui na principal, eles passam tirando a neve, já fica mais ou menos que limpo, ó. Galera, chegamos aqui, ó. O Thiagão te assustou, ó. Ele trouxe as rodas dele, ele vai montar essas aqui, né, com o pneu novo, e a da frente ele vai virar só, o pneu. Olha o Thiãozinho aí, pensa se não ficou bonito, velho. O Thiagão vem no pneu, ele vai ficar com dó de gastar também. Já chegou o meu e o seu. Você vai ficar com dó, não vai de fritar esse. Pneusão top, mano. Tomara que dure meia horinha, pelo menos, né. Esse adesivinho você vai colar, hein, velho. Vou, esse adesivinho aqui, eu vou colar vai ser no carro, velho. O Thiagão trouxe pra cá os pneus, ó. E as rodas. Aí eu acho que ele vai usar os dos do GTR, o Sun Sun. Combina mais, né, com o T-San, né, Thiago, do GTR. E na época que eu comprava os pneus de Gorriaco, velho. Você não pegou essa, né? Pegou? Lá no Rayana, fui lá com você várias vezes. Pneuzinho Gorriaco. Que durava, né, mano. Fazia mó diversão. Galera, antigamente a gente comprava tudo. A gente ia nessas lojas que troca pneu, os caras vai lá aos japa, né. Troca, põe pneu novo e fica os velhos, só que com carne ainda. Aí a loja vendia pro Gorriaco, mais ou menos, cada um. A gente ia aprendendo. Aí dava pra se divertir legal, aprendendo. Mas agora que nós não aprendemos, mas mais ou menos estamos acelerando, aí começa a sair pedaço deles. Ou nós entra na pista, tipo, é 15 minutos de cada, né. Nós entra pra pista, dá 3 minutos e já fura. Aí a gente acabou perdendo a volta. Foi por isso que a gente começou a pegar novo. Ah, estraga, né. É difícil, estraga tudo. Verdade. Aí a gente começou porque a gente perdia a volta. Igual o Thiago lembrou também. Sai a lasca, assim, do pneu velho, né. Aí começa a tá, 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 tá. Aí vai quebrando o banco, arrisca tudo o carro aqui, ó. É por isso que a gente começou a comprar novo, mas novo, assim, gasta mais, não tem jeito. Mas traz muito mais diversão, mano. Dá dó, assim, só na hora de montar, só depois que já tá na roda já, que a roda já é meio feinha, né. Já tá a bola dela. O Thiago tá conseguindo trocar o pneu dele, já vai deixar arrumado. Aí na sequência vai ser eu. Enquanto que ele vai trocando ali, eu vou aproveitar, já vou dar uma dina, para ver se eu consigo trazer o Verota, para a gente começar a desmontar o diferencial, né. E vamos, mano. Animo zero, só que não podemos parar, hein, mano. Pegar a pá ali, então, bora que bora. Eu ia pegar a pá, ó. Por isso que eu falo que Deus é pai, não é padrasto. Ó o caminhão lá, ó, passando, ó. Tirando, ó. Tá vendo lá o caminhão, ó? Acabou de passar aqui, ó. Tirando a neve, hein, para a gente trazer o Verocinha, hein, mano. Uma alegria. A cara do gás já aproveitou, ó. Já tá aqui trocando gás. Porque eu não sei os horários certos que eles passam. Mas imagina, eu ter tirado toda a neve, aí depois ele vem tirando com o caminhão. Pra mim que deu certinho. Você quer achar aqui, ó. Raspada a neve passada. Mas passada, os camaradas vieram aqui para ajudar. Já deu para pegar todas as passas, que foi o bistê que trouxe para a gente. O bistê João representou também. E aí, ó, o Thiago conseguindo tirar. Vai para frente. Eita, não saiu, galera. Ficamos ali um tempo, puxamos com a correia, tudo. Aí tivemos que levantar ele e trocar o pneu. Coloquei o pneu de neve atrás, agora foi, mano. Acho que umas duas horas, mais ou menos, tentando sair com ele dali, ó. O pior é que ele parou ali na metade dali, ó. É um carro do japonês, né? A gente não tinha opção de desistir. Ainda bem que você não tinha desistido, ó. Não, Thiago, Thiago. Olha ele entrando na casa da japa. Você está entrando na japa. Como assim? Não entendi. O carro está bonito, hein, mano. Tem que levantar ele e fazer o cacuninho, a verificação tudo por baixo, né? Agora vai. Está vendo, ó, com o pneu de neve, você subiu em cima dessa montanha aqui. Foi, Thiago? É, na frente, né? O carro está morrendo, não é que o Thiago está abraçando, não, que estava frio. Ele não queria ligar o motor de arranquida. Ele estava travado. Ó, agora com o pneu de neve, faz diferença mesmo, mano. Da frente não precisa, né? Porque ele é pração traseira, mas tem que pôr, porque lá no dia do dia ele vai estar nevando. Aí não freia, né? Não é um brabo. Graças a Deus, em casa, hein? Eita. Você acha que você veio aqui pra trocar seu pneu pra me ajudar? Se você não estivesse aqui, eu não ia conseguir sozinha, velho. Eu falo, falo que Deus prepara as pessoas certas na hora certa, mano. Thiago acelerando, acelerando, eu com o Prius puxando com a correia e nada, velho. Aí a Tami chegou agora com o dela, talvez 4x4 dava, mas atolou o Prius também duas vezes. Mas deu, né? Você ia entrar ali, velho. Mas tá bom, por enquanto, duas vitórias, Thiago. Trocamos seus pneus, né? Coitado, o Thiago trocou sozinho e conseguimos trazer aqui o Verossa. Agora vamos ver se nós vamos deixar esse D foi mesmo. Como vai estar nevando lá, acho que não vai fazer tanta diferença o 4.13 e o 3... Será que vai fazer diferença o 4.13 e o 3.7? Acho que a pista molhada. Aí não, né? Então eu vou dar prioridade pro resto, se sobrar tempo eu troco na semana, né? Porque agora já tá aqui mesmo, né? Trocar é rapidinho. Trocar é rapidinho. Peseiro já anoiteceu já. Ó, tá o Truto aqui. Manda um salve, Truto. Salve, salve. O Truto Amaridinha. E aqui, ó. Esse aqui é o marido da irmã do Truto. Fala seu nome aí pra galera. Jocimar. Jocimar. Já agradeceu o brabo aqui, ó. Véspera de Natal dando uma força pra gente aí. Nos próximos vídeos vai sair a força. O Truto sempre aparece na hora certa, coitado. Nevando, pé tudo congelado. E, ó, bolinho por quê, galera? Dia 24, véspera de Natal. Os brabo tá aqui até de noite, ó. Ajudando eu. Então que Deus abençoe vocês, né? Ó, feliz Natal. Tá a Tami aqui. Tami, dá um tchauzinho. A Tami e o Scott. A gente tá indo lá pra casa do Thiago agora. Que vai ter a virada lá pro Natal. E já deixando aqui registrado. A gente vai representando a Tami aqui. Só agradeço. Desejar o Feliz Natal pra todos os inscritos e todo mundo que acompanha aí. Provavelmente esse vídeo vai sair depois do Natal, né? Mas hoje aqui é Natal. E a gente tá aqui gravando conteúdo pra galera. Que Deus abençoe, né? Todo mundo aí, né? Mano, salve, Truta. O Truta tá indo comemorar agora. Salve, Cunha do Truta. Feliz Natal, galera. É. Manda, manda um Feliz Natal pra galera aí. E é isso aí. Partiu a casa do Thiagão. Olha, vamos deixar o Truta lá na casa dele. Bora que bora. Vamos aqui na casa do Thiagão, ó. Minha ponte também, mano. A gente tá vendo o Cunhinho dele lá atrás, ó. E o bichão tava aqui também, dando uma grisada no dele, ó. Pra dia 29, ó. Coitado, cheio de neve também, ó. Pensa na pegada violenta que ele tá. É Natalzão, hein, ó. Natal, neve, tudo combinando. Aniversário de Jesus. Olha, gente. Segunda-feira já, né? Comemoramos ali o Natal, aniversário de Jesus da hora com a família da minha esposa, né? Mano, um abraço pra todo mundo. Nem gravei muito lá, porque, tipo assim, como minha esposa tem vergonha, de ser gravada. Acredito eu que a família inteira também tem vergonha, né? Mas consegui deixar um pedaço aí pra vocês. E um Feliz Natal. E que Deus prepare aí um 2023 abençoado pra geral. E bora voltar aqui aos trabalhos, galera. Cheguei, ó. Já troquei aqui, ó. Um, né? Já tô no segundo aqui, ó. Tem que adiantar um pouquinho cada dia aí. Quinta-feira aqui é o Drift. O brabo tá ali, ó. O Thiagão aqui também, muita coisa pra arrumar. Vou tentar levar os dois, né? Vamos ver se vai dar tempo. Mas a prioridade aqui agora é os pneus. Aí, galera, montado. Então, ó. Um par, né? Que é essa do Sansan. E aquela primeira de cima. Aí, dois. Que é essa, né? Essa aqui eu achei só uma roda só. A outra eu acho que tá no porta-mala do Sanyon. Não consegui montar ela. Aí tem mais duas aqui na frente, né, ó. Essas duas aqui é pra moer também, ó. Tá só na frente, mas eu vou colocar o pneu pra frente aqui. Aí vai sobrar pra moer. Então, três par. E falta eu tirar aquela que tá atrás do Sanyon aqui, ó. Essa aqui é de moer também, tá vendo, ó? A dele é as quatro brancas, né? Então, vou tirar essa aqui também. Então, dá pra levar quatro jogo. Aí, será que dá? Quatro jogo. E se eu achar a roda branca, tá sobrando esse pneuzinho aqui, ó. Mas, caso eu não gastar nessa, fica pra próxima, né? Partiu descansar, amanhã é vorta. Dá continuidade aqui na preparação. Agradecendo você que ficou até o final. Dá um like, compartilha aí, comenta no canal. Tá ligado, tem mais dois vídeos pra você assistir, meu irmão. Se ficou, se gostou, compartilha aí. E você, curte, é o Tomico Japão. J-A-D-M, mano. E até o Instagram.